Música Só quer brotar na caixanga de bandido Quer correr perigo, basta do ativo Cuida pra embrasar na companhia dos amigos Os troca-tiro Que destrava os bico na favela Brota, brota a cinderela Pode convocar todas as colegas Princesas perversas Porque nóis tá meck na viela Ali vai rolar, os cria tá na vigilância MDP tá parecendo a Jumilândia Ali vai rolar, os cria tá na vigilância MDP tá parecendo a Jumilândia Ali vai rolar, os cria tá na vigilância MDP tá parecendo a Jumilândia Ali vai rolar, ele e Martins já tá de lança MDP tá parecendo a Jumilândia Mas posso fazer o que se a minha vida é muita trinta E pro DJ Artozinho nunca vai faltar buceta Bebezinha da bandida de ama fazer mamadeira Com minha primeira dama em plena segunda-feira Cria na vigilância, difusão na bandida de corrente de dedeira Preparado e chamadigo Princesinha de Jumilândia, gostei de correr perigo E na rapeta grande, na garopa de bandida Artigo 157, bondido estelionatário Se buceta fosse tolo, os cria tava milionário Artigo 157, bondido estelionatário Se buceta fosse mono, ele e Martins tava milionário Se buceta fosse tolo, os cria tava milionário Se buceta fosse tolo, os cria tava milionário Artozinho, 일 e Martins东 space Asseun aos cria tava milionário Assun aos cria Sono